Olá, eu sou o João, eu sou daqui da equipe da pediatria do hospital, eu fui chamado para avaliar o Miguel. Tudo bem, doutor, eu sou o chefe da enfermagem, eu vim pegar os sinais estais do Miguel e eu vi que ele está muito parado e ele está roxinho. Tá certo, ele está cianótico agora, é isso? Ele está, ele está bem roxinho, doutor. Tem algum tônus? Não consigo ver, doutor. E a respiração? Parece não estar respirando. Tá certo, vamos checar a responsividade do Miguel, então. Miguel? Miguel? Não responde, doutor. Tá certo, vamos chamar ajuda, o time de resposta rápido. Eu estou aqui sozinho, mas eu vou chamar o time de resposta rápida. Tá certo. Enquanto eles chegam, vamos checar o pulso, no pulso central, enquanto avalia a respiração ao mesmo tempo. Ele tem pulso? Não tem pulso. Também não respira? Não respira. Então estamos em uma parada cardiorrespiratória, vamos começar a massagear? Tá bom. Vou começar a compressão aqui, na técnica dos dois polegares, comprimindo no terço inferior do tórax, comprimindo até um terço de profundidade do tórax e deixando voltar tudo, num ritmo de 100 a 120 por minuto. Enquanto isso, você pode trazer ou um desfibrilador ou monitorizar o Miguel pra gente ver o ritmo? Eu vou monitorizar, doutor. Considero que você está comprimindo com a técnica correta. Você poderia verbalizar pra mim qual a relação entre compressões e ventilações que você usaria numa RCP pediátrica? Considerando que a gente está em mais de um socorrista, assim que a gente checar o ritmo, se ele estiver numa parada, a gente começa a ventilar com o mambu e numa relação de 15 para 2. 15 compressões pra duas ventilações. O senhor quer que eu use o mambu, doutor? Eu queria que você ventilasse pra mim, por favor. A gente consegue ver o ritmo no monitor? Tá bom. Estamos numa parada em AESP, então. Então eu gostaria que você fizesse a técnica do C e o E, por favor. O C envolvendo a máscara, os três dedos na parte inferior da mandíbula e fizesse aí a relação de 15 para 2, ventilando esse bebê com 100% de oxigênio. Considere que vocês estão comprimindo e ventilando com a técnica correta e com a relação correta para dois socorristas. Perfeito. Então eu queria agora, que a gente está numa parada em AESP, fazer uma administração precoce de adrenalina. Eu vou pegar, doutor. Você prepara, por favor, uma adrenalina diluída, 1 para 10 mil, e a gente vai aplicar 0,1 ml por quilo dessa solução. Tá bom, doutor. Eu vou preparar. O Miguel tem 8 quilos, então vamos fazer 0,8 ml o mais rápido possível. Já fiz, doutor. Tá certo. Está aí, eu te ministrado a adrenalina. Contando o tempo, então, a partir da checagem do ritmo, em dois minutos, quando estiver chegando perto de dois minutos, você me avisa para a gente organizar a troca, tá bom? Faltando 15 segundos. Enquanto isso, vamos avaliar as causas reversíveis de parada, já que estamos frente a uma AESP, para ver se a gente consegue ajudar o Miguel em mais alguma coisa. Ele tinha uma história de bronquiolite, né? Então, acho que a causa reversível mais provável de parada para ele é a hipóxia. Você gostaria que a gente aventasse outras causas? Por favor, você poderia citar mais duas outras causas de PCR em pediatria? Tá bom. É hipercalemia e hipovolemia. Ok. Então, considerando que é hipóxia, vamos combinar que se no final do próximo ciclo, desse ciclo de agora, ele não voltar, a gente faz uma intubação precoce. Tá bom, doutor. O senhor vai precisar de alguma coisa para intubação? Eu vou precisar do material de intubação, de um laringoscópio, aí você pode ser com a lâmina curva ou reta, você mede do trago até o ângulo da boca aqui. Eu gostaria de um tubo também, ele tem seis meses, então a gente vai usar um tubo com cuff de 3,5, tamanho 3,5. E aí a gente conecta ele na fonte de oxigênio a 100%. Eu vou buscar o material, doutor. Tá bom, combinado. Considere dois minutos. Então, eu vou checar o ritmo. É um ritmo passível de pulso? É. Então, eu vou checar um pulso central. Seu paciente tem pulso central. Tá certo. Então, o Miguel voltou da parada, a gente vai agora partir para os cuidados pós-parada. Perfeito. Fim da estação. Mandou muito bem, viu, João? Você fez uma estação que é considerada uma das mais difíceis de pediatria e praticamente você gabaritou o checklist. É um checklist longo. Olha, tinha duas páginas e agora eu vou falando coisa por coisa que tinha aqui no checklist. Tá. Primeiro ponto, você se apresentou. Isso é muito importante. Mesmo numa situação de emergência, você tem que sinalizar para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro que está no leito, que no caso vai ser um ator ou uma atriz, quem você é e qual a sua função dentro do hospital. Então, você se apresentou, mostrou seu nome, se identificou como parte da equipe da pediatria. Então, você já pontuou. Olha que essas pequenas coisas fazem toda a diferença. Apresentar-se, identificar-se como médico plantonista já te dava meio ponto na estação. Então, olha como isso é importante. Perguntar ao enfermeiro o que aconteceu, que foi uma das primeiras coisas que você fez logo que você entrou, te garantiu mais 0,25. Tá? Perguntar se o paciente respondia. Então, na verdade, você fez o trígono de avaliação inicial do paciente do Paus, né? Viu nível de consciência, cor e respiração. E isso te partiu para a hipótese da parada e você testou responsividade no local perfeito, na sola do pé, pensando que é um lactante, né? Segundo o Paus. Então, perfeito. Checou a respiração e o pulso em menos do que 10 segundos. Você checou o femoral. Tá perfeito. Só lembre que poderia ser o braquial também. Em menores de um ano, às vezes está até mais acessível para você checar o pulso braquial do que o femoral. Mas o femoral também perfeitamente. Identificou a PCR, solicitou a checagem de ritmo, porque a gente sabe que a principal coisa da parada é a gente checar o ritmo. Solicitou os materiais, solicitou a equipe, viu que precisava do time de resposta rápida, você também identificou. Na hora que apareceu o ritmo no monitor, você identificou a ESP e isso você já ganhava um ponto na estação. Técnica das compressões, eu nem precisei te perguntar, você já falou tudo. Mas veja que aqui, dependendo da quantidade de informações que você me dava, você podia pontuar como parcialmente adequado ou totalmente adequado. O que constava no checklist? A taxa de 15 para 2, 15 compressões para duas ventilações. A região, logo abaixo da linha intermamilar. A profundidade, certo? E deixando o tórax retornar. Tudo que você também pontuou. Com relação à ventilação, a técnica do C e do E, que você verbalizou. Pedir acesso venoso, o paciente já tinha, mas também constava aqui no checklist, você pontuou. Pedir a adrenalina, e você ainda falou da atualização do pausa antes de 5 minutos, você também pontuou. E tinha que falar a dose e a diluição correta, também pontuou. Não indicar desfibrilação ou amildarona, que na verdade são, na verdade, condutas para ritmos chocáveis, também te dava pontos. Meio e 0,25. Aqui, você não pontuou, que era pedir o destro pensando ali em hipoglicemia como uma causa de parada, que é uma causa comum em pediatria. Mas você me verbalizou outras causas de parada. Identificou hipóxia como a principal causa, isso te rendeu meio ponto. E pediu corretamente pelo menos 3 materiais para intubação, que também te rendeu pontos. Solicitou a troca dos compressores a cada 2 minutos, checou o ritmo a cada 2 minutos, o que é importantíssimo. E orientou a repetição da adrenalina a cada 3 a 5 minutos, isso você também verbalizou. E olha só, sempre quando a gente tem uma estação envolvendo ali um ator ou atriz, a gente quer saber se você tem uma comunicação clara. E esse checklist, ele pontuava parcialmente ou totalmente adequado a depender da sua comunicação. Você demonstrou respeito ao enfermeiro, utilizou comunicação clara, o que te deu aí pontuação máxima nesses dois itens. E por fim, quando viu o ritmo organizado no monitor, você checou o pulso, era o ritmo passível de pulso, que te deu 0,5. Onde que você perdeu um pouquinho também, além do destro, foi com relação à utilização de EPI, que valia 0,25. E podia ter te rendido aí uma pontuação na estação, mas com isso você fechou a estação com uma nota de 9,5. Uma nota excelente. Parabéns. Obrigado. Olá, Estrategista. Como que você está? Meu nome é Mariana Pegoraro, eu faço parte aqui do time de pediatria do Estratégia Média. E hoje a gente está aqui num cenário diferente. A ideia é falar pra você sobre estação prática. E mais detalhadamente, como que seria a sua atuação num cenário de parada cardiorrespiratória em pediatria. Que é um cenário aí, como que você acabou de ver. A chance disso cair na sua prova prática é enorme. E por isso, a gente traz essa estação aqui pra que você saiba e domine aí todos os detalhes pra poder arrasar na sua prova. Como você sabe, quando a gente fala em parada cardiorrespiratória em pediatria, a gente usa as diretrizes da American Heart Association. Então, tudo que a gente vai falar a partir de agora, tá lá no pause. Bom, quando você chega numa estação e é uma provável parada cardiorrespiratória, não se esqueça. Às vezes, essa estação vai ter um ator ou uma atriz. Mesmo sendo uma situação de emergência, é imprescindível que você lembre de se apresentar, que você se identifique como médico de plantão. Isso vai fazer parte do seu checklist e você pode ganhar pontos por isso. Bom, focando agora na atuação no bebê propriamente dito. Cheguei, é uma suspeita de parada cardiorrespiratória. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Checar a responsividade. Como que a gente checa a responsividade num bebê? Atenção, pela American Heart Association, a gente considera lactante até um ano de idade, tá? Só falando em reanimação aqui. Para esses lactantes até um ano de idade, como é o caso aqui dessa prova, a gente checa a responsividade na sola dos pés. E atenção, tem que ser um estímulo tátil e verbal. Então, eu vou chamar bebê, bebê, enquanto eu dou os tapinhas aí na sola do pé. Com isso, eu posso perguntar para o meu examinador. O meu paciente responde? Se o meu paciente não tiver resposta, é uma provável parada cardiorrespiratória. Qual é a primeira atuação frente a uma provável parada? Que você solicite ajuda, né? O que é solicitar ajuda num ambiente intrahospitalar? Você chamar o seu time de resposta rápida, inclusive que ele traga aí o carrinho de parada com o desfibrilador, o monitor, para que a gente possa checar o ritmo. Muito bem, eu chamei ajuda, o que eu faço a seguir? Agora, é o momento da gente checar aí o pulso e a respiração. E atenção, estrategista, a gente checa de 5 a 10 segundos, não mais do que 10 segundos. Onde? O pulso tem que ser central. No bebê, eu vou checar o pulso braquial. Posso checar o femoral? Também posso. Só que, muito provavelmente, o bebê vai estar com fralda e o pulso femoral vai ser menos acessível a você do que o pulso braquial. Então, ao mesmo tempo que você está checando o pulso, você vai estar olhando para o tórax do bebê, procurando se tem movimento respiratório. Se não tiver pulso ou movimento respiratório, aí você tem certeza que se trata de uma parada. E você vai começar a reanimação pelo C. Em pediatria, a reanimação segue a ordem CAB. Ok? Muito bem. E atenção, esse é aquele momento crucial que você deve pedir a monitorização de ritmo, tá? Aqui a gente está no suporte avançado à vida. Então, o monitor com o ritmo de parada faz toda a diferença para que a gente consiga conduzir adequadamente a parada cardiorrespiratória. Com relação às compressões, quando a gente está falando de lactentes, a gente pode usar a técnica tanto dos dois dedos quanto dos dois polegares, ok? Técnica dos dois polegares, você abraça o tórax do bebê e você faz as compressões. Técnica dos dois dedos, você pode estar na lateral do bebê e fazer a técnica dos dois dedos. O que é considerado uma compressão eficaz, aquela que tem uma velocidade de 100 a 120, cuja profundidade é de até um terço do diâmetro anteroposterior do tórax, que em um bebê dessa idade corresponde a 4 centímetros. Tudo bem? Além disso, a gente tem que ter cuidado para deixar o tórax voltar adequadamente após cada compressão e evitar aí as interrupções excessivas. Tudo bem? Isso com relação à compressão. Mas a gente não pode esquecer que ventilação é super importante, principalmente se tratando aí de uma parada em crianças, sendo que a principal causa de PCR em crianças é hipóxia. Então a ventilação é crucial nesses casos. Quando a gente tem um ambu, a gente vai usar a técnica do C e do E. E atenção, estrategista, a técnica com que você ventila também pode ser avaliado aí pelo seu examinador. Como que funciona a técnica do C e do E? O C é como você vai segurar a máscara. O E é feito pelos seus três últimos dedos abrindo a via aérea da criança. Então, dessa forma, nós temos a correta técnica aí do C e do E. Qual que é a relação entre compressões e ventilações? 15 compressões para duas ventilações, numa parada cardiorrespiratória que ocorre em ambiente intrahospitalar, em que nós temos, portanto, uma equipe, ok? A gente teve nesse cenário a presença de apenas um ator, e é o que você vai encontrar provavelmente na prova prática. Mas, na vida real, essa reanimação vai acontecer aí com uma equipe, ok? Muito bem, a gente falou aqui de compressões, abertura de via aérea, ventilações, né? O nosso clássico CAB. E agora vamos pensar como que ocorre a reanimação com base nos ritmos. A gente tem quatro ritmos de parada. Nós temos dois ritmos considerados não chocáveis, que são a assistolia e o AESP. Lembrando que o AESP foi o ritmo aqui da nossa estação, e nós também podemos ter parada em ritmos chocáveis, como é o caso da taquicardia ventricular sem pulso e da fibrilação ventricular. Você sabe reconhecer esses ritmos? Nós vamos colocar aqui na tela para você quais são esses quatro principais ritmos que a gente tem, os quatro ritmos de parada, para que você possa prestar toda a atenção e você não se confundir no momento da sua prova. Nós vamos começar agora falando de como que é a conduta no caso do ritmo não chocável, que foi exatamente o que aconteceu no nosso cenário. Poderia ser uma assistolia? Poderia. Ou uma AESP, como no caso aqui da nossa estação. A ênfase nesse tipo de estação é RCP de alta qualidade, certo? E além disso, uma atualização do PAUS 2020 e que pode ser cobrada na sua prova prática é a administração precoce da adrenalina. A adrenalina tem que ser administrada aí nos primeiros cinco minutos, tão logo você tem um acesso venoso. Por isso, nunca se esqueça, na sua estação de reanimação, você tem que pedir um acesso venoso. E como que você prepara a adrenalina? Muito bem, aqui na pediatria a gente usa a adrenalina diluída. A gente pega 1 ml de adrenalina, dilui com 9 ml de soro, e isso vai formar uma solução dita de 1 para 10 mil, né? E dessa solução a gente usa 0,1 ml por quilo, que corresponde aí a 0,01 mg por quilo. Essa adrenalina, ela vai ser repetida a cada 3 a 5 minutos. Lembre-se que a parada cardiorrespiratória é dividida em ciclos de 2 minutos. A cada 2 minutos, a gente precisa, ó, checar o nosso ritmo para ver se eventualmente o nosso paciente voltou ou não. Então lembre-se, se a adrenalina é a cada 3 a 5 minutos, a gente vai fazer adrenalina um ciclo sim, um ciclo não. Mas o que é fundamental na parada em ritmos não chocáveis? Que você se lembre aí de quais as causas reversíveis de parada. Os famosos Hs e T's. Eu vou deixar aqui do lado, ó, vai aparecer na sua tela o nosso quadrinho com os Hs e os T's que são aí fundamentais que você tenha na ponta da língua para a sua prova prática. Mas atenção, em pediatria é imprescindível que você pense em hipóxia. Por exemplo, nesse cenário, a gente tinha um bebê com bronquiolite, com catéter nasal de oxigênio em enfermaria. A chance dele ter deteriorado por conta de hipóxia é muito grande. Então é imprescindível que você pense em entubar esse paciente na cena. Caso você não entube, pode ser aí que ele não volte da parada cardiorrespiratória. Ok? Pedir destro, por exemplo, no momento da estação pode ser interessante porque hipoglicemia também é uma das causas aí importantes de parada cardiorrespiratória. E o que muda se a gente tiver um ritmo chocável? Se a gente tiver um ritmo chocável, a gente estiver frente a uma TV sem pulso ou uma FV, a nossa prioridade estará aqui, ó. A gente vai querer desfibrilar o nosso paciente o mais rapidamente possível. Por quê? Porque é o choque que vai fazer com que ele volte da parada. E qual é a carga que a gente usa em pediatria? Muito bem. A carga que a gente usa em pediatria, e essa você não pode esquecer de jeito nenhum, é de 2 joules por quilo. Essa é a energia que você vai usar e que você vai aplicar no primeiro choque. Nos choques subsequentes, você vai usar doses cada vez maiores. Então, o que acontece? Tem uma parada? É ritmo chocável? É uma TV sem pulso? É uma fibrilação ventricular? Vem pra cá. Você choca com 2 joules por quilo. Se a minha criança tem 10 quilos, você vai usar o quê? 20 joules. Chocou o paciente? Volta imediatamente a RCP e vai fazer a RCP por 2 minutos. Passou 2 minutos, é o momento de olhar para o monitor e checar o ritmo. Se o ritmo se mantiver chocável, é o momento de um segundo choque, agora numa dose maior, 4 joules por quilo. E volto imediatamente a reanimação cardiopulmonar com uma técnica adequada. Nesse segundo ciclo, após o segundo choque, é o momento que entra a primeira droga da parada em ritmos chocáveis, que é a adrenalina. Lembre, dose 0,1 ml por quilo da solução diluída ou 0,01 mg por quilo. Se depois da verificação do ritmo, da terceira verificação do ritmo, for necessário um novo choque, você aplicará esse novo choque, voltará a reanimação e será o momento da próxima droga, que é um antiarrítmico, sendo que o mais usado aí pela gente, sem dúvida nenhuma, é a amildarona na dose de 5 mg por quilo. Tudo bem? Com isso, a gente fechou a nossa revisão aqui sobre parada cardiorrespiratória. E o que eu quero que você fique na cabeça, estrategista, que você não se esqueça, e que isso vale para qualquer estação envolvendo paus. Primeiro, se a sua estação, mesmo na emergência, tiver um ator, você precisa se identificar. Identifique-se, não perca pontos por isso. Isso vai valer lá o seu 0,25, o seu 0,5 no seu checklist. Saiba que se a sua estação tem um ator, um dos objetivos de avaliação é a sua habilidade de comunicação. E a gente precisa ter a habilidade de comunicação na emergência. A gente precisa deixar mensagens claras, ter comandos claros. E isso pode ser avaliado numa estação de emergência tendo um ator, ok? Tenha o fluxograma de parada na cabeça. Seja parada aí em ritmo chocável ou em ritmo não chocável. E sempre dê prioridade à verificação de ritmo, certo? Deu dois minutos? O examinador falou, considere dois minutos, olhe para o monitor, porque se for um ritmo chocável, será o seu momento aí de chocar. E por último, estrategista, uma última dica valiosa, não se esqueça de pensar nas causas reversíveis de parada. Se você não pensar, por exemplo, numa hipóxia, numa hipoglicemia, eventualmente o seu paciente não vai voltar caso você não corrija essas causas reversíveis. Combinado? Então não se esqueça aí de revisar os principais fluxogramas na parada para realizar aí uma excelente prova envolvendo paus. Tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho